Pronto, hoje é sábado, primeiro sábado agora de abril, certo? Vou tentar fazer com essa cadela aqui um demonstrativo Cadela muito boa essa Um animal muito proativo, certo? Acabou de comer, mas a cadela faz os comandos totalmente perfeitos, desde, ok? Aqui Estou com a roupa suja, tirei a sandália agora, fica bem à vontade Certo, é assim que se trabalha, cachorro pra campo Senta Ok Super Isso, garota Aqui E aí A CIDADE NO BRASIL 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 OK A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL